Perfeito. Boa noite, Rô. Boa noite, Esperança Nova. Boa noite, crianças. Sejam todos bem-vindos. Uma noite linda, maravilhosa, muito agradável, né? E quero ser muito breve. Em nome do vice-prefeito Fernando, em nome do Saraiva, quando eu falo em nome do Saraiva, toda a Câmara de Vereadores, em nome da Prefeitura. Obrigado pela presença. E leva aqui, Rô, a nossa gratidão de Esperança Nova, a nossa secretária Luciana, da Cultura do Estado do Paraná, e também ao nosso governador Ratinho Júnior, que vem fazendo um belo trabalho junto com toda a sua equipe, em todos os aspectos, tanto na cultura, desenvolvimento, infraestrutura e etc. Esperança Nova é a terceira menor cidade do Paraná, porém, estamos recebendo muito recurso do governo do Estado. Então, em nome da Prefeitura, em nome da Câmara Municipal, obrigado pela presença e obrigado para aqui a equipe do Cinema na Praça de vocês e levo o nosso abraço à nossa secretária do Estado da Cultura. Obrigado. Obrigada, prefeito. Obrigada. 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 Obrigada.